Oi, queridos alunos, eu sou o José Lias. É um prazer estar novamente com vocês, estudando para o INSS. Hoje teremos uma aula de raciocinológico falando de equivalência de Morgan, aula número 16. Nesta aula vamos resolver uma questão da prova da SESP, Agência Brasileira de Inteligência ABIN, SESP 2010. Veja o anunciado. Para cumprir as determinações do parágrafo único do artigo 3º do Decreto nº 4.553, de 2002, que estabelece que toda autoridade responsável pelo trato de dados ou informações sigilosas no âmbito da Administração Pública Federal deve providenciar para que o pessoal, sobre suas ordens, conheça integralmente as medidas de segurança estabelecidas, zelando pelo seu fiel cumprimento. O chefe de uma repartição, que trabalha com material sigiloso, fixou no mural de avisos a seguinte determinação. No fim do expediente, cada servidor deve triturar todos os papéis usados como rascunho ou que não tenha mais serventia para o desenvolvimento dos trabalhos que esteja realizando ou que tenha realizado. Considerando as regras da lógica sentencial, julgue os itens a seguir, a partir da proposição contida na determinação do chefe citado na situação apresentada. Primeiro item, a negação da proposição estes papéis são rascunhos ou não tem mais serventia para o desenvolvimento dos trabalhos é equivalente a estes papéis não são rascunhos e tem serventia para o desenvolvimento dos trabalhos. Certo ou errado? Vamos à solução. Retornando para a solução Antes da solução, vamos recordar uma equivalência Uma equivalência conhecida como equivalência de Morgan Então, a equivalência de Morgan você aprendeu no curso de raciocinológico aqui do site do curso Professor José Elias. O Morgan criou uma equivalência que é muito frequente na prova de concurso público, na prova de raciocinológico. Então, a equivalência de Morgan. Morgan diz o seguinte, a negação da proposição P ou que é equivalente é equivalente a proposição não P e não Q. Essa equivalência é conhecida como equivalência de Morgan. Ela te ensina que você deve negar o O trocando para E e negue as duas proposições. A negação do O se faz com E. Bem, recordando esta equivalência, vamos para a solução da questão. Então, solução. A questão pergunta, a negação. Olha, a negação. Então, vamos colocar aqui o símbolo da negação. Quero negar esta sentença. Estes papéis são rascunhos. Ou, olha, o aqui é o O. Estes papéis são rascunhos. Ou, então vamos colocar o O aqui. Ou, ou, não tem mais serventia para o desenvolvimento dos trabalhos. Ou, não tem mais serventia para o desenvolvimento dos trabalhos. Queremos negar esta proposição. Então, por analogia, vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui o não. Eu vou chamar esta proposição, por analogia, este papéis são rascunhos, de uma proposição P. Ou, esta proposição não tem mais serventia para o desenvolvimento dos trabalhos. Eu vou chamar esta proposição aqui, de que. Então, nós temos a negação de P o Q. E nós aprendemos que a negação de P o Q é esta proposição. Ela é equivalente, ela é equivalente, por Morgan, é equivalente a negação de P o Q. O Morgan disse que a negação de P, você troca o O para I. E a negação de Q. Então, a negação de P o Q é não P e não Q. Não P e não Q. Agora, basta voltar à analogia. O que significa o não P? O P é estes papéis são rascunhos. A negação não P seria estes papéis, estes, 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 papéis, estes, papéis, estes, papéis. E o que era a negação? Não, não, não são rascunhos. Estes papéis não são rascunhos. E o E, agora o E, bem, o que é não tem mais serventia para o desenvolvimento dos trabalhos? Então, a negação de não tem mais serventia para o desenvolvimento dos trabalhos, a negação será tem serventia para o desenvolvimento dos trabalhos. E o E, bem, o E, bem, o E. Esta é a negação da sentença. Então, fica assim, estes papéis não são rascunhos e, olha aí, tem serventia para o desenvolvimento dos trabalhos. E foi exatamente o que ele afirmou, estes papéis não são rascunhos e tem serventia para o desenvolvimento dos trabalhos. Portanto, o item está, está certo. Resposta do item, da BIM, certo. Questão da SESP, resposta certinho, certinho, certinho. Uma questão que aplicou a equivalência de Morgan. Espero que você tenha acompanhado. Se você gostou, clique em curtir, compartilhe com seus amigos. Inscreva-se aqui no canal, que você será informado sobre novas videoaulas. Uma boa sorte para vocês, bons estudos, felicidades e até a próxima aula. Obrigado e até lá. Obrigado e até lá. Obrigado e até lá.